Aos poucos a galera do pedal foi chegando ao ponto de encontro, a praça do Hipermureira no setor Coimbra na capital. Os primeiros 1.500 inscritos receberam camiseta, garrafinha e mochila. Vamos embora de bike, a segunda vez que eu venho. Enquanto a turma chegava, fomos conhecendo uma galera animada para mais um passeio ciclístico da Record Goiás. O maranhense Aurélio veio com uma bike bem diferente, com dois quadros, luz, som e até placas. Eu tenho 15 anos que pedalo, nessa bicicleta eu faço trilha, faço pedalada aqui em Goiânia. Primeira vez que eu vim, fui em Brasília, nela. Saio daqui 4 horas da manhã, chego lá meio dia. Mas eu fiquei sabendo que você tem um sonho aí de ir para onde de bike? Para a Carolina Maranhão, em nome de seu Jesus Cristo. Antes de pedalar, é bom fazer uma revisão na Magrela. Mais uma vez, a Fernando Bicicletas levou uma oficina para o Bora de Bike. Para você não passar dificuldade no trajeto, calibre a bicicleta, calibre os pneus, regula a bicicleta, lubrifique, para você fazer um passeio legal. A Prefeitura de Goiânia apoia essa iniciativa. Afinal, bike é saúde, é sustentabilidade. Nós estamos aqui juntos para fazer com que a saúde esteja acompanhando essas pessoas, a determinação, o foco e o vigor. A bike traz tudo isso. Então, para nós, é um grande prazer estar participando e a Prefeitura estando e apoiando esse grande evento da TV Record. O vereador Isaías Ribeiro também marcou presença nessa festa. Ele é o autor da moção de aplausos da Câmara de Vereadores de Goiânia ao Bora de Bike. Tem que honrar, tem que aplaudir mesmo uma iniciativa como essa. O Bora de Bike, ele une amigos, ele reúne pessoas, ele é bom para a saúde, é bom para o nosso município. É uma festa, na verdade. Aqui é uma animação e eu não poderia ficar de fora. Essa é a Neula. Ela gosta tanto do passeio que fez um macacão com as mochilas de outras edições do Bora de Bike. Eu juntei e mandei costurar tudo, as roupas. Só que tem umas cores que não deu para colocar, porque eu tenho mais camisa, né? Aí, como eu tinha muitas mochilas, acabei colocando igual. E eu queria uma de cada, mas aí, quando eu vi, já tinha costurado. Neula, nota 10 para você. Estilosa demais. No palco, os apresentadores Cláudio Silvério e Douglas Branquinho animaram a galera. Antes da saída, é importante fazer um aquecimento. Alongar faz parte da prática esportiva. Gira os punhos, para fora. Tornozelo agora, mobilidade, tornozelo. Todo mundo girando, ponta do pé no chão. Mobilidade. Dada a largada e bora pedalar pelas ruas da capital moçada. O percurso passou por várias ruas e avenidas de Goiânia. A galera fez a maior festa. E claro, com animação, ficou ainda melhor. Milhares de adeptos do ciclismo passearam com a Record. Ao olhar assim, é bonito de se ver. Uma galera que busca qualidade de vida. Afinal, pedalar faz bem para todo mundo. E o bora de bike reúne várias gerações. Vai da criança ao idoso. Esse percurso foi de 10 quilômetros. E para deixar o passeio ainda mais animado, os personagens da carreta Maçã do Amor dançaram bastante. O passeio acabou? Ainda não, viu? Nós paramos aqui em frente ao Nimédio de Goiânia para fazer aquela hidratação básica. Ainda estamos na metade do percurso. Ainda tem muito mais no Bora de Bike, edição de número 35. Aqui, a galera bebeu água. Descansou um pouco, mas a parada foi rápida. Lembra daquele ditado popular? Uma imagem vale mais que mil palavras? Então, essa cena do drone explica bem a frase. Ufa, que imagem linda! Por aqui, ninguém reclamou nem dos trechos que tem uma subida mais pesada. Afinal, quando se está em família e com amigos, nada desanima. Mais uma vez, o Bora de Bike foi um sucesso. Não importa se está com sol, se está nublado, a gente já tem milhares de inscrição e o povo participando. A gente fica muito feliz, a Record fica muito feliz e está com os nossos parceiros, como a Unimed, Fernando Bicicleta, e apoiando também a Prefeitura de Goiânia, nos ajudando aí nesse grande bike. De volta à praça, a felicidade estava estampada no rosto de cada um. E para refrescar do calor e hidratar, o Hiper Moreira ofereceu muitas frutas para a galera. É muito importante a gente estar participando de eventos que promovem a saúde, o bem-estar. É muito importante para as empresas estarem ligadas a esse tipo de evento. O passeio acabou, que nada. É chegada a hora do sorteio de seis bicicletas da Fernando Bicicletas. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e o diretor executivo da Record Goiás, Cícero Rocha, fizeram os sorteios. O primeiro sortudo foi o Admiro Borges. Ele participou de 31 edições do Bora de Bike e, dessa vez, ganhou uma bicicleta novinha. Você já participou de 31 edições e agora ganhou a bike? É, agora é 31, velho. Me conta isso aí, como é que é participar? Eu fui em Anápolis, duas vezes em Anápolis, duas vezes em Goiânia. Esperava que ia ganhar? Esperava, eu não estou esperando. E também teve outros ganhadores, cada um com uma história. Nossa, eu estava indo no banheiro, eu vi assim, mulher. Mulher, vou no banheiro. Aí quando é feira assim, eu vi correndo. Estou feliz. É o quarto que eu vou e, graças a Deus, deu sorte. É a segunda bike que eu ganho e estou super feliz. E espero ganhar a terceira também. E a hora que falou, Alcimar de Souza Bezerra, eu falei, ah, fui eu. Estou feliz demais, rapaz. Demais, demais, demais. Estou muito feliz. Eu sou paraguaio. Moro no Brasil há 10 anos. E aqui em Goiânia está te dando sorte, né? Muita sorte, muita. Eu sou um homem muito abençoado, graças a Deus. Quem não participou neste domingo, não fique triste. Já anota aí, dia 3 de março, tem outra edição. Com saída do Parque Mutirama. E mais uma vez, a Record Goiás vai agitar Goiânia com o maior passeio ciclístico do estado. Com saída do Parque Mutirama.